As uvas não nascem logo depois da semente germinar no solo. É preciso tempo e muitos cuidados. Assim também em nossa vida espiritual. É preciso discipulado. É preciso ensino da Palavra de Deus. Eu sou Edson Lunardelli, estou de volta com o auxílio bíblico para a Escola Dominical. E hoje estudaremos a lição de número 13, a última lição desse primeiro trimestre, cujo tema é Uma Vida de Frutificação. Se inscreva no canal que edifica a sua vida e compartilhe a Palavra de Deus através das redes sociais. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo na preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, amados, estamos chegando ao final do primeiro trimestre de 2017. E eu quero agradecer, desejar a atenção de todos os irmãos que nos acompanharam durante este primeiro trimestre, onde aprendemos sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. E na ação de hoje, o nosso texto bíblico em classe está baseado no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 15, no versículo 1 ao 6. Pois bem, fomos chamados pelo Pai Celestial para produzirmos bons frutos, a fim de que o nome dele seja glorificado. Amados, os dons espirituais são importantes para cada cristão, mas estes precisam ser acompanhados do fruto, pois o fruto está relacionado ao caráter de Cristo em nós. Ele evidencia a nossa comunhão com o Pai Celestial e o quanto temos aprendido com Ele. Glória a Jesus! Frutificar é frutecer. Frutificar é produzir resultados. Frutificar é ser útil. Irmão, frutificar é dar lucro. E Deus fez a terra com a capacidade de ser produtiva. Nela, na terra, constam todos os elementos necessários que a fazem produzir. O texto de Marcos, capítulo 4, verso 28, nos diz, Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Ora, uma videira que produz muito fruto glorifica a Deus, Pois Deus envia diariamente a luz do sol e a chuva necessária para fazer crescer as colheitas e nutre constantemente cada planta, preparando-a para florescer. Que momento de glória, que momento de gozo será para o Senhor quando a colheita for trazida aos celeiros, amados irmãos, maduras e prontas para usar. Ele fez isto acontecer e Ele faz isto acontecer. Esta analogia agrícola mostra como Deus é glorificado quando estamos em um relacionamento correto com Ele e começamos a dar muito fruto em nossa vida. Pois diz o texto, João 15, verso 6, Portanto, para darmos fruto, precisamos estar com os nossos ramos ligados na verdadeira videira, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, Jesus Cristo deixou bem claro, no capítulo 15 e versículo de número 3, dizendo, Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Existem duas ações que acontecem por meio da palavra. Antes é importante entendermos que o Senhor nosso Deus, Ele aplicou um grande investimento em relação à nação de Israel, comparando a nação de Israel a uma videira. Ele usa o profeta Isaías no capítulo 5, nos versículos 1 e 2, E também o salmista, no salmo 80, que descreve que o Senhor investiu nesta videira esperando fruto, mas não aconteceu. O Senhor fez o que fora necessário para que esta videira desse fruto, mas ela deu fruto amargo, deu fruto que não prestava. Portanto, amados irmãos, Deus investe no seu Filho, que no texto aparece como a genuína verdadeira. Ele disse, Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Glória a Deus! Ele faz isto porque sabe que é por intermédio do seu Filho Jesus que a verdadeira vida para o mundo irá surgir. É dele que vem a seiva para a salvação, a capacidade para a frutificação. Há um cuidado especial do Pai Celestial com a videira, Cristo. Mas ele cuida dos ramos produtivos, eliminando os galhos que não servem para nada, para que a produção seja ainda maior. Ora, a produtividade espiritual é possível quando acontece tanto do grego airei, que aqui é uma ação direta de Deus, de tirar, arrancar, quanto o ratairei, que é traduzido do grego, é a ação de limpar, de podar ou fazer a sua própria análise. Olha que coisa gloriosa! Na palavra de Deus, acontecem, ou através da palavra de Deus, acontecem essas duas ações. Agora veja que não existe capacidade em nós mesmos para produzirmos o fruto, pois ele é o resultado da nossa permanência em Cristo Jesus. Jesus disse que se estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, oh amados. Observe que o verbo imperativo do grego, que é meinat, permanecei, é o segredo. É o segredo para que a produtividade aconteça, pois é de Cristo que sai a vida para o ramo do fruto, para a fim de que a produção do fruto, do Espírito, seja real. Ou seja, quem permanece em Cristo recebe a ceifa para não ser um ramo inútil, infrutífero. Muitas pessoas ficam impressionadas com o desempenho do grande ministério do apóstolo Paulo, por exemplo. Como ele conseguiu levar tão longe a mensagem do Evangelho e escrever tantas cartas. O segredo é que ele permanecia em Cristo e recebia dele a verdadeira vida. Pois Paulo diz em Gálatas 2,20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, aleluia, e se entregou a si mesmo por mim. Amados, devemos permanecer no amor de Cristo. É no relacionamento do Pai com o Filho e do discípulo com Cristo que o verdadeiro amor se processa, gerando vida, gerando alegria, obediência, sem qualquer constrangimento. O desejo de Jesus para que todos permanecessem nele, isto é, no seu amor, é porque tudo vinha do Pai da glória. Pois assim como ele era amado, é porque quem permanecesse nele seria amado também. A grande prova, queridos, do amor dos discípulos para com Jesus, estava na obediência plena do Pai, ou ao Pai. Se assim eles procedessem, eles estariam sempre tendo aprovação em tudo e gozando da companhia divina. Pois é impossível um cristão ser produtivo fora da obediência a Cristo. É, aos seus ensinos precisamos obedecer a sua palavra, pois o amor, como virtude do fruto do Espírito, leva o crente a ser obediente, para que Deus possa se comprazer dele. Lembre-se disso. Amados, de que tipo de fruto Jesus estava falando em João capítulo 15, dos versículos 1 a 16? Com certeza a resposta está nas palavras de Paulo aos Gálatas capítulo 5, verso 22, que foi o textuário das lições bíblicas deste trimestre, em que diz, O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, ansiedão, temperança. Em outras palavras, amados irmãos, o fruto do Espírito é no crente a existência de um caráter semelhante ao de Cristo. Um caráter que testemunha de Jesus e que o revela em seu viver diário. Glória a Deus! É a breve vida de Cristo manifesta na vida do cristão. Como é que o povo, à nossa volta, está vendo Cristo em nós? Como é que eles estão vendo Cristo em nós? Em família, no emprego, na escola, nas viagens, na igreja, nos relacionamentos pessoais, nos tratos, no lazer, no nosso porte, em nosso comportamento. Como é que eles estão vendo Cristo em nós? Quero lhe dizer que o amor, como fruto do Espírito, em nossa vida, nos conduz, primeiro, a frutificar em nosso relacionamento espiritual. Ou seja, passamos a experimentar uma maior comunhão com o Pai Celestial, mediante a oração, mediante o jejum, mediante a leitura preciosa da Palavra de Deus. Segundo, o amor, como fruto do Espírito, em nossa vida, nos conduz a ter um relacionamento conjugal frutífero. Se amarmos a Deus, amamos também o nosso cônjuge, com um amor altruísta. Amar a esposa é um princípio divino para os maridos, pois Paulo escreveu em Efésios 5, verso 25, dizendo, Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesma se entregou por ela. Terceiro, o amor, como fruto do Espírito, em nossa vida, nos conduz a ter um relacionamento familiar frutífero. Sim, a esposa será submissa ao marido e os filhos serão obedientes aos pais, conforme o que Paulo escreveu em Efésios 5, verso 22, e também capítulo 6, versículo 1. Primeiro, só é possível frutificar se Cristo e as suas palavras, lembre-se disto, estiverem plantados em nós. Essa é também a condição para que as nossas orações, amados irmãos, sejam ouvidas e também sejam respondidas, conforme João capítulo 15, no versículo 7. É por intermédio das palavras de Jesus, ou seja, por meio de seus ensinamentos, que podemos orar de forma correta, segundo a vontade do Pai. As palavras do Senhor Jesus Cristo fazem com que venhamos nos tornar semelhantes a Ele. E lembre-se, o amor de Deus por nós é singular. Quando experimentamos deste amor de Deus, somos transformados e então passamos a produzir o fruto do Espírito. Que venhamos a frutificar em todas as áreas da nossa vida, a fim de que o nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Salvador, seja glorificado e exaltado através da minha e da sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo trimestre. Legenda Adriana Zanotto